Os alunos da Orquestra em Ação estão passando por avaliação de prática semestral e cada um com os instrumentos que utilizam. São avaliados através de uma banca, são 3 a 4 professores que fazem parte da banca e aí avalia o conhecimento deles naquele semestre, se foi produtivo, o quanto que ele alcançou de conhecimento musical. O projeto social atende cerca de 500 alunos e oferece cursos envolvendo vários instrumentos. Sendo eles violão, violoncelo, contrabaixo, piano, guitarra, percussão e bateria, viola clássica e violino, além de musicalização infantil. Só de saberem que eles estão sendo avaliados, os alunos sempre sentem aquele friozinho na barriga. Fiquei bastante nervoso, o coração ficou um pouco acelerado, mas acho que consegui fazer bem. A avaliação é uma forma de saber como está o desempenho dos alunos e a maioria deles estão com resultados positivos, de acordo com os professores. Está sendo um resultado bem gostoso. Tem aquele nervosismo que eles sentem, mas até isso influencia positivamente na execução deles e assim, graças a Deus, está sendo bem gratificante ver o resultado final. Então, vamos lá.